E que nem os artistas? Mas, quer ver, por que não chegam na hora? Que estão aí desde manhã esperando... Não, 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 não senta não. Vem cá, quero ver, quero ver. Não, não, quero ver. Quero ver, quero ver. Oi, tudo bem, gente? Para aí, tá bom, tá bom. Tá bom. Olha, Olivia... Oi. Quando o SBT contratou você e quando eu coloquei você nesse programa, você era uma moça bonita. Dizer que você não está bonita também seria um exagero, mas você não está tão bonita quanto você estava. Ah, é? Não, porque tá certo que, de vez em quando, eu dizia que você estava gorda, era verdade. De vez em quando é muita bondade sua hoje, né? Porque você sempre me chamou de gorda, querido. Não, tá certo. Se eu chamei você de gorda, é porque, vendo você, como eu vejo aqui pessoalmente, eu sei que você estava gorda, você estava gorda. Mas tá aí. Mas acontece que você, como jovem e como artista e como noiva, você deve cuidar da sua figura. E você deve cuidar do seu visual. Quer dizer, se você ficar muito gorda, é claro, fica feia. Sim. Deixa isso pra depois, quando você tiver 60 anos. Agora, ficar muito magra, também fica feia. Por que que você não arranja um peso que seja conveniente pra você e você fica com o peso que deixa você uma moça bonita? Por que razão? Então, porque a gente nunca tá satisfeito com nada, né? Quando a gente tá gorda, é porque tá gorda. Aí a gente tá um pouco mais magra. Agora tá magra demais. Tá demais, tá demais. Não é? Só que não dá, gente, pra chegar no meio termo. Mas você não. É assim a vida. E também não tá tão magra assim. É a roupa. Não. A gente aprende. Sim, senhor. O que eu aprendi foi o seguinte. A maquiagem, o cabelo e determinadas roupas que você veste emagrece ou engorda, favorece ou não a pessoa. Isso é conversa de quem não sabe controlar o peso. Pois que se você soubesse controlar o peso, você estaria sempre com o mesmo peso. É? Porque você tá magra. Muito magra. Eu não consigo controlar nem minha ansiedade. Você acha que eu vou controlar meu peso? Eu não tenho a vida direito. Tá magra, não está tão bonita como era. Agora eu quero saber o seguinte. Em razão dessa sua magreza, isso teve alguma influência no seu futuro casamento que nunca se realiza? Não. Teve influência no bolso mesmo. Porque assim a gente ganha mais dinheiro. Não, isso... Você tá tentando desviar o assunto. Você disse aqui pra mim, algum tempo atrás, que você estava tendo um romance e que esse romance ia levar você ao casamento. Geralmente, quando vocês começam a não falar mais no assunto, é porque alguma coisa deu errado. E eu quero saber o seguinte. Eu tô fiscalizando essa sua conduta, se vai casar ou se não vai casar. Se você casar, a gente realmente perde a esperança. Agora, se você não casar, a gente sempre tem um jeito de chegar aí. Mas não é com essa magreza, não. É a roupa, Cici. Eu garanto pra você que tá tudo aqui ao casar. Não, você não respondeu a pergunta. Vai casar ou não vai casar? Sim, senhor, como uma boa moça de família, irei me casar novamente, tudo bonitinho, como mamãe quer, como Cici quer, como Deus quer, não é? É assim que faz com a família, pra ter os filhos, os bacuris rebentam na vida. A gente faz o que? A gente casa primeiro. Você ainda está com o mesmo pretendente? Claro que eu estou. Você tá achando o quê? Que cada hora a gente aparece com um, meu filho? Não é assim a vida, não. Não é, não. Eu tô perguntando isso por uma razão. Qual é? Você sabe que diversas empresas de televisão têm determinados regulamentos e cada um tem a sua. Sim, claro. Aqui, eu sou o... Eu sou o... Eu acredito às ordens. Deu até uma gaguejada. E me diz o seguinte, você conhece aquele rapaz da Globo, José Mayer, eu acho que o nome dele. José Mayer. É Mayer, conhece? Já ouviu falar? Calma aí, bota a tarja preta que agora o assunto vai ficar complicado. Vai. José Mayer, já ouviu falar? Sim, senhor. Diz uma coisa, diz que ele lá na Globo tinha uma figurinista. E que ele se aproximou da figurinista e então reclamou da Globo e o rapaz parece que vai ser expulso, suspenso. Rapaz, não, senhor, né? Não, senhor. Antes não foi só uma cantada. Não. Ela disse que ele assediou, né, e botou a mão nas suas partes íntimas. Eu só acho o seguinte, nós como mulheres e homens também, porque o homem é muito assediado hoje em dia, e não é só na TV que isso acontece, não. Isso acontece em tudo quanto é lugar. O que acontece é o seguinte, muita gente fica quieto, entendeu? Tem medo de perder o emprego, tem medo de fechar uma porta e acaba não respondendo a altura. Eu diria a vocês que uma boa... Vou dar um conselho, né? Se fosse bom, a gente não dava em dia. Mas eu acho que a gente tem que partir pra frente. Não tem que ouvir, ficar com medo, entendeu? Um bom vai tomar no seu copo, às vezes é muito bom, sabe? Porque às vezes a pessoa joga uma cantada um pouco mais agressiva, a mulher pega e faz assim, ó. Olha o que acontece, o cara fala, tá lá, tá gostando, né? Só que não, mas beleza. Ela vai lá querer ser simpática. Eu trouxe esse assunto, eu trouxe esse assunto, eu trouxe esse assunto por uma razão. Porque eu li alguma coisa, eu não sei se foi na internet ou no jornal, que você sofreu assédio, que... Sofri, não. Porque eu não sofri com esse negócio, eu meti a porrada mesmo, entendeu? Não tá certo o que eu fiz. Porém, eu tomei uma atitude no calor da situação, entendeu? Eu acho que a gente não tem que ser desrespeitada e a gente não tem que ir embora se sentindo mal, não tem que ficar triste, não tem que chorar. Porque o que é que acontece? As mulheres, às vezes, porque é bonitinho, tem mulher fácil, eles acabam generalizando. Porque tem mulheres de todo tipo por aí, né? Tem as que gostam, tem as que são safadas, tem as piriguete, as mais ou menos. Aí vai de acordo com cada um e cada um com seus problemas também. Só que o cara generaliza, entendeu? Acha que toda mulher quer sair com ele, toda mulher quer ter um balagodego com ele. E não é bem assim que funciona, né, Silvio? E você não. Você agora só dá confiança pro seu doido. Mas isso tem mais de 10 anos atrás, meu filho. Eu era casada ainda com outro. Faz tempo. Eu vou chamar aqui pra colocar na berlinda um cidadão que eu conheço e que você conhece há algum tempo. Ele vai me contar os pormenores dos bastidores. Aí pode contar que meu telhado não é de vidro, por isso que eu sou bocuda na televisão, entendeu? Esse negócio de testezinho de sofá não rolou não, meu querido. Não sei. Tentar? Tentaram. Vai da atitude que você toma, você quer ou não. Tantas passam, mas sabe o que acontece? Quando a menina cede, aí tem a outra. Ele quer pegar a outra, a outra, a outra, a outra. Então essas pessoas nunca têm vida longa na televisão. Aparecem, fazem sucesso e vão embora. Bom, também eu vou te dizer, magra como você está, com esse vestido, com esse sapato, quem chegar perto de você pra fazer qualquer assédio, só se for assédio policial, pra tomar a tua carteira ou teu carro, porque pra tomar você, bagulho não, bagulho não. Tá, tá, não, tá, tá, tem vezes que eu faço, eu faço, como é, eu faço aquele negócio, eu faço a raposa que não conseguiu comer as uvas e disse que estavam podres. Não, mas hoje, não, hoje, as uvas não estão podres, a raposa está com fome, mas não quer de forma alguma essas uvas que estão aí. Está tudo ruim. Meu amigo. Patrícia Bravalhão. Oi. Quero ver se é que você está hoje. Quer ver. Comportada hoje. Patrícia Bravalhão, você quando estava matando cachorro a grito, quando você estava sem... Eu nunca matei cachorro a grito. Quando você não tinha ninguém pra cortejá-la, você também sofria algum tipo de assédio? Eu vou falar aqui o que acontece, eu estudei escola americana, ia viajar toda hora fora, e lá é muito diferente daqui. Em qual sentido? Lá a mulher pode pôr uma roupa curta? Muitas vezes eu fui pra Orlando, que é muito calor. E os homens não olham, não acham que porque a mulher está com uma roupa curta, ela está querendo ali se... Entendeu? Se insinuar. Então, você vai com uma roupa curta pro shopping, ninguém olha. Aqui... Nos Estados Unidos? É, em Orlando, em lugares de muito calor. Aqui, se você vai com uma roupa curta, o homem já pensa que você está querendo. Só da roupa ser um pouco mais curta. Então, é uma questão cultural. Entendeu? Não é assim nos Estados Unidos, e não é assim em muitos outros lugares. Mas aqui no Brasil, o homem acha que porque a mulher está mais exposta, ele pode... Então, eu acho que... O que que era a pergunta inicial? A pergunta é... Se a Ellen Gansaroli decidir fazer, falar alguma coisa contra você, que você assistia a ela, e ela não vai te nem reclamar. Vem cá. E isso é assédio sexual. Vai pro seu lugar, Gansaroli, meu amigo. Olha, ela está com essa roupa que você já acha. Olha, aquela moça lá que eu vi na fotografia. Ela é muito bonita. Ela é, realmente. Mas acontece que o rapaz parece que fez alguma coisa com ela, e ela reclamou na Globo... Peraí, eu estou falando com ela. Ela reclamou na Globo, e aí ele quase que perdeu o emprego. Você vai fazer a mesma coisa comigo? Não, claro que não. Pode pegar a vontade. Por quê? Não. Ah, isso é bom. Agora eu sou para... Gabrito Teves. Beleza, Silvio. Você que está só observando como você faz sempre... Eu já sofri assédio, Silvio. Já? Já sofri assédio. Essas veias aí do auditório. Eu estou falando. Para! Eu estou falando. Estamos conversando. Você sabe quanto me custou esse brinco que eu dei a você? Ah, baratinho. Para você, qualquer joia é de valor insignificante diante de tudo isso que você tem. Olha! Olha lá, agora a gente vai ficar sem gravar pontinhos mais de um ano, pô! Eu sei o que mais é o seu filme. Você tem valor? Agora a gente vai ficar sem gravar pontinhos por mais um ano. Por quê? Tá? Você fica ali, ó, muito ouro busando. Aí quem paga o pato aqui é a gente. Por quê? Porque não grava pontinhos mais. Por quê? Por causa do ciúme da dona encrenca. Isso mesmo! A nossa coisa é censurado, certo? A censura é marcação pesada aqui. A dona encrenca. Ela acabou, ela acabou. Junto ao encrenquinho. Flor! Deixa eu ver, levanta, levanta. E a flor tá... Olha como a flor tá ficando. A flor está desabrochando, olha só. Mas Silvia, olha só, não é porque uma mulher põe minissaia que um homem tem o direito de assediá-la ou tocar nas partes dela. O homem tem que ser galanteador, convidar pra jantar. E convidar pra jantar não é a mesma coisa? Não, porque essa lá vai virar a janta. Se eu convido a Gansarone pra jantar, eu levo ela pra comer, qual é o problema? Mas ela tá querendo ir que você... Ela quer seu prato principal, não tem problema não, amiga gosta de ser. Agora, se você levar a Lívia, nossa, você vai ter indigestão. A Lívia? A Lívia dá problema. Por quê, hein? O que que acha? É porque você come com pena? O que que é com pena? Pode ter problema com pena. Mas o que que é pena? Não entendi nada. É as penosas, galinha. É porque a carne dela, a minha é de vaquinha, a dela é de galinhazinha. É mesmo? Ai! 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 Vocês querem mais programa? Acho que já enjoou, não. Pelo amor de Deus, eu vou fazer... Vamos lá, sentem então, sentem. Toda mulher que vai casar quando é virgem... Como eu? ...se veste de branco. Isso. Com que cor a Patrícia vai se casar? Quem quer responder? Vem você, vem você e vem você. Toda mulher que vai casar quando é virgem se veste de branco. Com que cor a Patrícia vai se casar? Quem vai responder? Vocês podem escrever aí com que cor ela vai se casar. Camila. De branco, porque ela é pura. Porque branca. Ai! Júlia Ani. Vermelho. E vermelho, por quê? Vermelho significa o quê? Paixão. Paixão. Ela vai casar apaixonada. É. Você, Luísa. De preto. Por quê? Porque ela é ousada. Ousada. E você? De branco. De branco. Porque representa a paz, porque ela vai ter paz no casamento dela. Hã? Porque representa a paz e ela vai ter paz no casamento dela. Muito bem. É, deixa quem começa... Cabrito Teves, o que você escreveu aí? Ela vai se casar de arco-íris, Silvio. Por quê? Porque é todas as cores do arco-íris, são sete cores do arco-íris. É, Ligosa Rói? Azul, vermelho, branco. Por que cor ela vai se casar? Uma cor chique, nude. Nude? O que é nude? Nude. Não é branco e nem totalmente marronzado. É um nude, assim. Meio amareladinho, entendeu? Chique, uma cor chique. Nude. E você, Lívia Andrade? De branco, porque ela é cara de pau mesmo. Quem falou branco? Ganhou? É cem reais? Não lembro mais. É cem? Ou é cinquenta? É cinquenta? Devolve? Devolve? É cinquenta? Devolve? Devolve? É cinquenta. As duas ganharam cinquenta. Deixa eu ver. E quem é que faltava lá? Eu, querido. Flor, ela vai se casar de que cor? Porque ela é romântica de cor de rosa. Cor de rosa, ninguém falou. Carlinhos Aguiar? De vermelho, porque ela quer ver o negócio pegar fogo. Quem falou vermelho de você? Patrícia, com que cor você vai se casar? É óbvio que eu vou casar diferente. Branco. Quem falou branco? Você? Vocês duas falaram branco, ganhou cinquenta e ganhou mais cinquenta. Muito bem. Vai casar de branco, não sei porquê. Tá bom. Você queria que cor? Cabelito Teves só vai ser convidado para o casamento da Patrícia, se ele hoje contar uma boa piada sobre casamento. Opa! Casamento? Eu vou na festa, Silvio? Se você contar uma boa piada, ela vai te convidar, senão não. Tem que ser muito bom, hein? Sobre casamento. O cara chegou pro padre e falou, padre, se eu achar certo alguém ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, o padre falou, não, isso é muito errado. Ele falou, então devolve a grana que eu te paguei no meu casamento, cara. Não, não foi fraca. Quer outra? Foi fraca. Vocês têm que rir pra eu ser convidado, porra. Outra. O almoço. Ah, cara, não vai ser convidado. O cara chegou... Quer esse cabrito? É. O cara chegou e falou pro amigo, ó, quando a gente fez um ano de casado, eu levei minha esposa pra Miami, né? Aí falou, quando a gente fez dez anos de casado, eu levei ela pro Japão. Ele falou, e quando vocês fizerem vinte e cinco anos de casado? Aí eu volto pra buscar ela lá. É, é, é boa. Boa. Quer uma outra, tio? Quer outra? Pode falar. Tudo ruim. Aí o cara chegou com os amigos, ele falou, meu, você acredita que agora que eu casei, que eu finalmente casei, cheguei em casa, a mulher falou que por causa da crise, ela tá cobrando cem real pra fazer sexo comigo. Cem real pra fazer sexo comigo. Os amigos falaram, você tem sorte que de nós ela tá cobrando trezentos, cara. Carlinhos Aguiar, você tem alguma piada de casamento? De casamento eu tenho. Qual é? Tinha uma mulher que ela tava lá toda bonitona, falou, vou casar com esse Zé Roela aí. Aí ela pegou e falou assim, meu Deus do céu, só que eu não tô com tudo isso em cima. Nos peitão dela, tava tudo caído. Só que ela tinha medo de plástica, ela falou, como é que eu vou fazer agora? Aí ela pegou e descobriu a injeção. Descobriu a injeção, foi lá e só com a injeção, só que foi tal, e o médico deu a injeção e falou assim, ó, toda vez que você quiser que o negócio suba, você faz assim, ó. Né? E dá duas voltas, gira e fica bacana. E ela foi. Chegou lá e encontrou o bonitão. Chegou lá, bonitão, encontrou com ele e falou pra ele assim, ó. Amor, como é que eu vou fazer agora pra ele não ver, meu Deus do céu, como eu fico aqui pensando. Aí falou assim, aí ela chegou, olhou, jogou ele na cama com tudo ali numa boa. Aí olhou ele de longe, levantou assim e falou, será que eu te conheço de algum lugar, amor? Aí ele falou assim, claro que ele conhece, é da mesma clínica que a gente fez a operação. Ah, tá muito ruim essa, tá muito ruim. Senta aí, senta aí, senta aí. O Cabrito Teve só vai ser convidado para o casamento da Patrícia se ele hoje contar uma boa piada sobre casamento. Ele contou uma boa piada, se ele contou. Então, Patrícia convida ele. Sou machista, não vou convidar não, sou machista. Só fez piada que era ruim, deixou a mulher 20 anos lá. Não, não quero convidar você. A Ellen Gansaroli não será convidada para o casamento da Patrícia, porque a Patrícia não pontinhos dela. Quem quer completar? Vai você, vai você. Vai você também, de lá. Travém você, vai lá. A Ellen Gansaroli não será convidada para o casamento da Patrícia. Escrevam aí, porque a Patrícia não pontinhos dela. Não o quê? Não gosta dela. Não gosta dela, porque a Patrícia não pontinhos dela. Tem inveja. Porque a Patrícia não tem inveja dela, não tem. Não, são amigas. A Patrícia não tem inveja da Ellen Gansaroli, não tem. Não, são amigas. Laís, Laís, Laís. Não gosta. Não, porque a Patrícia não... Gosta. Mas ela já falou gosta. Não pode repetir? Não, mas não pode repetir. Então, coloca a suporta. Hã? Porque não suporta ela. Ai, tá bom. E você sabe alguma coisa? Porque a Patrícia e o Jéssica. Porque a Patrícia não é digna de ir no casamento dela. A Patrícia não. A Ellen Gansaroli não é digna de ir no casamento da Patrícia. Mas ninguém vai escrever isso. É, mas vai. Quer ver só? Deixa quem começa. Lívia, o que você colocou aí? Porque a Patrícia não... Ela não gosta muito. Gosta. Quem falou gosta, aí você ganhou. E você falou, você viu o quê? Ela não gosta porque o pai dela fica babando. Ela não gosta dela. Ela tem uma divisão de isola. Carinha, o que você escreveu aí? Porque ela não vai com a cara dela. Não vai com a cara dela. É, Gansaroli escreveu o quê? Ela não me suporta. Ela não suporta. Que triste isso. Você. E você, Cabrito, escreveu o quê? Porque ela não quer que o noivo troque por ela. Que troque a noiva é ótima. É, assim, se eu convidar a Ellen, eu vou ser odiada por todas as mulheres da festa. Por quê? Porque não dá. Imagina chegar a Ellen, Gansaroli, na festa, as mulheres casadas e a Ellen lá. Não dá. Não dá, Ellen. Eu não suporto. Vem que ela está com o meu namorado. Suporta. Quem falou suporta, você ganhou 50. A Lívia Andrade, ah, é, é, por isso que eu lembrei. Ah, é, é. A Lívia Andrade fez uma reportagem sobre assédio sexual. Ela diz que qualquer pessoa do SBT, que assediá-la, ela vai fazer queixa com pontinhos. Com quem? Com quem? Quem sabe, quem sabe completar a frase. Você, loirinha, pode vir pra cá. Quem sabe, vem você também. Vem você também e vem você também. A Lívia Andrade fez uma reportagem. Onde foi que você fez essa reportagem, hein, Olívia? Eu coloquei no meu Instagram, a Lívia Andrade Real tá lá. Eu coloquei falando que as pessoas tinham que se impor mais e se dar mais o respeito e não deixar essas coisas acontecerem. Foi isso que eu falei. Que não dá pra gente ficar se fazendo de vítima ou ter medo ou achar que vai perder uma oportunidade por conta de um assédio. A gente tem que cortar e pronto. Mas elas falaram o quê? Sabe o que é isso? Eu vou explicar a vocês o que é. É que geralmente a mulher, quando é jovem, tem 19, 20 anos, ela recebe muitos elogios, muitos convites, muitas coisas que a deixam feliz, que quando falam da beleza dela. Mas quando a mulher já vai ficando com 40, já casou uma vez e já não deu certo, tá namorando um segundo aí que não se sabe se é verdade, e pra ela conseguir ficar com esse segundo, ela vem sempre cheia de joias, de carros novos, quer dizer, ela tá numa pior, então ela tá emagrecendo até. Por ela estar numa pior, é que ela fala tudo isso que ela tá falando. Não é não. Hoje em dia eu sou mais controlada. Quando eu era mais nova, eu era pior. Mas eu acho que a gente não tem que tolerar hora nenhuma, com idade nenhuma. E outra, tem que saber diferenciar uma cantada, um elogio de assédio, que é totalmente diferente. Mas você fez quase que uma parte inteira na internet, assim mesmo. Escrevi mesmo, escrevi porque eu passei várias vezes, aí o povo às vezes também, tem pessoas que são oportunistas, entendeu? Tem pessoas que têm medo, então fica em cima do muro. Aí eu falei sobre isso. Eu tenho um programa de rádio que fala, inclusive, sobre isso. O pessoal se libertar, chamar liberta. Mas não devia, não devia. Não devia falar. Por que não? Porque depois que você escreveu aquela folha toda, aquela baboseira toda na internet, aí embaixo tava assim, ih, fala pra ela que ela é muito fria, não sei como é que falaram. Você é fria. Fala pra ela que ela não se enxerga perto da Ellen Gansaroli, só falaram mal de você. Fala pra ela que ela tá a perigo, por isso que ela tá dizendo que é assediada. Eu li, eu li tudo. Você leu ou você escreveu? Ou você escreveu? Acho que escreveu. É seu aquele comentário, é? Não fui eu. O que eu faço agora? Ela falou que foi você que escreveu que ela é fria. O que é que eu faço agora? Pergunta pra mim hoje. Mas eu tô fazendo o que aí? Eu esqueci. A Lívia Andrade fez uma reportagem sobre assédio sexual. Ela diz que qualquer pessoa do SBT que assediá-la, ela vai fazer queixa com... Com o Sissi. Com o Sissi. Quem é o Sissi? O senhor. Ela vai reclamar pro senhor. Com quem? Mas tem que falar o nome da pessoa. Com quem? Com o senhor. Com o Sissi. Ela chama o senhor Sissi. Com o Sissi. Tá bom. Você? Com a Patrícia. Vai fazer queixa com a Patrícia. Você? Com o advogado. Vai fazer queixa com o advogado dela? E você? Com o Roque. Vai fazer queixa com o Roque? Isso. Tá muito bem. Quero ver quem vai ganhar alguma coisa aqui. Advogado? Querida, rico, processa, pobre faz macumba. Rãflor, ela vai fazer queixa com? Com quem? Com a Patrícia, é claro. Quem falou Patrícia, quem falou Patrícia. A Lívia Zagliar, ela vai fazer queixa com quem? Pobre, ela acabou de falar, com o pai de santo. Lívia, ela vai fazer queixa com quem? Cusmano e com as mina. Conhece? Cusmano, pô, as mina, pá. É assim. Gente, como é que é? Não entendi nada, bom menino. Ellen Gonzalez, ela vai fazer queixa com quem? Com o Silvio Santos. Aí, ninguém falou Silvio Santos. Ninguém falou. Não, tu falou Tissi. Não, não, já o seu, falei. Falei Silvio. Caprito. Ela vai fazer queixa com o preto velho, vai fazer macumba pro desgraçado. Vai fazer o avião. Patrícia, ela vai fazer queixa com quem? Com o patrão. Patrão, ninguém falou. Ninguém falou. Ninguém falou, então quatro aviõezinhos para o auditório. Quatro. O primeiro. O segundo aqui. O terceiro, o terceiro. O terceiro lá atrás. E o quarto. O quarto aqui atrás também é de 100. Pronto. Em se tratando de programa feminino, quem faz melhor? A Flor, você não tem um programa feminino? Tem, tem. Aonde é o seu programa feminino? É em Campinas, na rede família de televisão. Baixa o aplicativo, hein gente? Dá para assistir. O que você chama o seu programa? Versátil e atual. É um programa feminino? É diário? Diário. É diário. É cozinha e entrevista. O que que é? É um programa, fala feminino, porque tem sempre uma culinária e uma entrevista com prestação de serviço. Por isso que fizeram essa pergunta. Em se tratando de programa feminino, quem faz melhor? A Flor, a Ana Maria Braga ou a Fátima Bernardes? Quem sabe vem você para cá? A Fátima. Quem sabe vem você para cá? Vem você para cá? Quem sabe vem você para cá? Vem você para cá? Em se tratando de programa feminino, quem faz melhor? A Flor, a Ana Maria Braga ou a Fátima Bernardes? Fátima Bernardes. Fátima Bernardes, você? Ana Maria. Ana Maria Braga, você? Fátima Bernardes. Fátima Bernardes, você? A Flor. A Flor. Deixa eu ver o que dizem os colegas dela. Carlinhos Aguiar, quem faz melhor? Ana Maria Braga, ela passa até por baixo do negócio lá. Passava, filha, não pode mais. Quem falou Ana Maria Braga, você? Patrícia, quem faz melhor? É claro que a Flor. A Flor, quem falou Flor? Você ganhou 50. Está muito sério, quem faz melhor? A Flor, porque a Ana Maria Braga. A Flor ganhou mais 50. Quem faz melhor ela aí? E a Ana Maria e a Flor. A Flor ganhou mais 50. Lívia, quem faz melhor? Fátima Bernardes. Fátima Bernardes, quem falou? Não é feminino. Você falou? Aí. Carlinhos Aguiar, quem faz melhor? Eu já falei Ana Maria Braga e o Louro José. Tá bom. Silvio, ó, as minhas amigas que falaram que fui eu, foi porque elas conhecem o meu programa, entendeu? O Carlinhos Aguiar vai voltar a fazer as câmeras escondidas porque ele é muito o quê? Ele é muito o quê? Ele é muito o quê? Vem você, vem você que levantou o braço, vem você, vem você, vem você também. Vamos lá. O Carlinhos Aguiar vai voltar a fazer as câmeras escondidas porque ele é muito... Esperto. Ele é muito? Esperto. Esperto. Isso. Ele é muito... Engraçado. Engraçado. Ele é muito... Cara de pau. Cara de pau. Ele é muito... Abusado. Abusado. Muito bem. Vamos ver o que dizem os colegas dele. Patrícia, ele vai voltar a fazer as câmeras escondidas porque ele é muito o quê? Abusado. Abusado. Quem falou abusado? Você falou abusado e ganhou 50. Caprito Tevez. Porque ele é muito burro pra fazer outra coisa, Silvio. Que é a única coisa que dá. É ele em Gandaroni. Por quê? Não, Silvio. Porque o Carlinhos, ele é muito cara de pau mesmo. Quem falou cara de pau? Quem falou? Cara de pau. Você ganhou. Lívia. Porque ele gosta. Hã? Porque ele gosta. Tá bom. Por quê? Por quê? Quer se divertir, chama ele pra ele na sua casa. Ele é muito engraçado, gente. Ele é muito engraçado. Carlinhos Aguiar, por quê? Porque pra fazer brincadeira tem que ser muito bom ator. É o que eu sou. É pouca comédia, mas é o seguinte. É que o bicho pega e eu sou bom pra caramba. Pode ver que eu fiz a novela. Foi engraçado. As brincadeiras, engraçado. Estou aqui, você não está rindo, porque você está fazendo força aí. Não, eu estou só me preparando, porque você está falando tanta besteira, que é claro que os seus colegas também não estão gostando da besteira, e por causa disso, ó. Bota embora. Bota embora. Bota embora. Bota embora. Bota embora. O que é agora, amiguinhinha? Anuco da juventude.